Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Condensan The Lost Age Então finalmente estamos indo para fazer o que tem que ser feito no farol de Júpiter No último episódio conseguimos a Jade do Boa com a vida do Xamã E agora vamos poder finalmente fazer o caminho por dentro da torre ... 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 Ae! 거야 battle poison 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 uncover одного Aqui ó, tem que usar nesse negócio aqui ó É só um pequeno período Aqui ó, tem que usar esse negócio Calei, não sei porque que eu tô usando isso aqui, mas... Vamos lá Ah, eu tô do lado de dentro Abrir as duas portas Cara, pra mim essas estátuas eu vou ter que mexer nelas Tem que descer aquele negócio ali Ah, eu tô do lado de dentro E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Ah, esse aqui vai se provar de ser bem chatinho. Tchau. 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 Ah, por ali não dá pra ir. Tchau. 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 Hehehe. E crazy. Tchau. mas meu povo esse foi a nossa primeira parte do farol de jupiter apesar que eu vou colocar no título como parte 2 que a gente já entrou aqui antes mas agora a gente está avançando para poder ativar o farol então a gente continua a subir no farol de jupiter no próximo episódio então até a próxima tudo de bom e fui